As regras de coloração são ferramentas avançadas para análise técnica, que podem ser criadas e moldadas para diversos objetivos. Normalmente as regras de coloração são baseadas em alguma estratégia ou algum setup que um trader desenvolveu. Elas buscam dar um destaque a um candle, um grupo de candles ou um padrão gráfico específico. Para inserir vamos em Estratégias, Inserir Regra de coloração, e aqui na lateral esquerda já vai aparecer uma lista das regras de coloração que estão disponíveis para uso. Ao clicarmos sobre uma delas, podemos ver neste gráfico uma pré-visualização de como ela irá ficar. Logo abaixo, uma breve explicação, nesse caso Gaps, identifica mudanças bruscas nos níveis de preço de um ativo. Vamos em Inserir, e aqui vocês já podem ver que destacou dois candles. Um candle verde, sinalizando um gap de alto, e um candle vermelho, sinalizando um gap de baixo. Sempre quando inserimos uma regra de coloração nova, ele irá substituir a regra de coloração anterior. Ou seja, por exemplo, vamos em Estratégias, Inserir Regra de coloração, vamos incluir a regra de coloração Inside Keno, que busca dar um destaque a um candle específico, que nesse caso é o Inside Keno, que é um candle que não rompe nem a máxima e nem a mínima do candle anterior. Aqui vocês já podem ver que a regra de coloração que estava anteriormente, ela já sumiu, e só nos mostra a regra de coloração que acabamos de inserir. Para remover uma regra de coloração simples, faça clicar com o botão direito e excluir a regra de coloração. Ainda podemos inserir uma regra de coloração de um jeito diferente. Botão direito sobre um dos candles, Inserir Regra de coloração. Aqui já vai aparecer uma lista das regras de coloração que estão disponíveis. Se clicarmos em Mais, ele irá abrir a aba que estávamos anteriormente com todas as regras, e o gráfico de pré-visualização. A gente ainda pode customizar a apresentação da regra de coloração. Por exemplo, clicando com o botão direito, vamos inserir uma regra de coloração, Color HMA. Essa regra de coloração busca identificar movimentos do preço, ou seja, movimentos de alta na cor púrpura e movimentos de baixa na cor vermelha. A gente ainda pode alterar a apresentação dessa regra. Como, por exemplo, botão direito sobre um dos candles, propriedades da regra de coloração. Aqui a gente pode mudar algumas coisas. Por exemplo, colorir somente o fundo. Aqui ela irá colorir o fundo, baseada na regra e na cotação do candle atual. Ainda podemos deixar a cor do fundo imparcial. Aqui ela irá colorir o fundo, baseado nos movimentos de alta e de baixa, conforme diz a estratégia. Aqui ela irá colorir o fundo imparcial. Ainda podemos manter os dois. As regra de coloração normal, mais o fundo baseado no candle atual. E ainda por fim, tudo parcial. O fundo e os candles. Ainda podemos alterar alguns parâmetros de valor. Por exemplo, nem todas as regras de coloração nos permitem fazer esse tipo de alteração. Porém, nesse caso podemos. Vamos botar um valor bem alto para vocês identificarem. 85. Aqui vocês notem que ele já está contando os movimentos de alta e os movimentos de baixa. Vocês podem ver que mudou bastante aqui, tá pessoal? Ah, mais uma sugestão para vocês. É sempre bom manter a cor dos candles em branco ou então deixá-los vazados. Por exemplo, podemos clicar com o botão direito, somente os candles, e em propriedades, nessa primeira opção. Nesse caso, propriedades de Petro 4. Aqui na aba aparência, vocês podem deixar automático, preto e branco. Alterar tudo para branco. Vocês podem ver que aqui no gráfico já deu uma mudada. Ele destaca somente as cores púrpura e vermelha dos movimentos. Ou vocês ainda podem deixar os candles positivos vazados. Assim, facilita na hora da visualização. Facilitando o acompanhamento das tendências e destacando candles, padrões gráficos importantes. Por hoje é isso. Obrigado.